Olá pessoal, tudo bem com vocês? RR na área, pronto, vocês pediram? Claro que eu atendi, nosso site é nosso, é um espaço democrático, então chegou, inédito, novinho, do forno, pegando fogo, começando do zero, direito do trabalho, curso completo para você que quer se aprimorar, para você que quer fazer concurso público, para o exame de ordem, não importa, você que quer passar direito do trabalho ponto a ponto, tudo, 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 todas as modificações, todas as alterações, desde a reforma trabalhista, a nova reforma trabalhista, as mini reformas, é tanta coisa que não para e não vai parar, então sempre você vai precisar se aprimorar na área trabalhista, vamos passar desde o início? É importante, é sim, que você venha comigo desde princípios e vá até o direito coletivo, porque nesse passeio completado que a gente faz, a gente vai encontrar no meio muitas novidades, muitas observações, muito detalhe que vai chamar toda a nossa atenção, então é importante, pode vir, você é meu convidado de honra para o nosso Começando do Zero, direito do trabalho, curso inédito, tem aulas aproveitadas, aulas totalmente inéditas, vai ter teoria? Vai sim, vai ter questões? Claro que sim, tem que treinar, tem que te mostrar como cai em prova, vamos fazer checklist, aquela rodada final, tem muita jurisprudência do TST também, claro, temos que comentar jurisprudência, tem um e-book, tem material para você, para você acompanhar as aulas, é um curso bem dinâmico e eu vou tirar todas as suas dúvidas, estaremos juntos, tem nosso grupo do Telegram exclusivo, enfim, tem ferramenta de sobra para que você faça um curso completasso e tenha o seu caderno completasso agora para você comigo começar do zero, passear por todo o direito do trabalho, curso totalmente atualizado, volta e meia, já aviso, essa carga horária que você está vendo aí, ela é só sugestiva, porque se pintou novidade, eu apareço com um vídeo extra comentando para você tudo o que muda nessa seara trabalhista, muitas coisas ainda vão acontecer e você vai passar comigo e ver isso tudo, fazer esse checklist de todos os pontos. Vamos, vamos caminhar juntos, porque no final a gente sempre fala, trabalho não dá trabalho, começando do zero, está no ar, vamos embora que eu te vejo do outro lado, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho